O grande dia chegou. A oportunidade do casamento coletivo foi a chance de realizar o sonho da Poliana, que não conseguia esconder a ansiedade. É um momento muito inesquecível para mim, porque meu maior sonho é me casar. Eu estou realizando ele. Juntos há 18 anos, Maria Sebastiana e Jesus tiveram uma vida cheia de desencontros. Mas o amor foi à primeira vista. Quando eu vi ele, eu achei que era aquele. Hoje, que é o meu casamento com uma mulher que eu amo, eu tenho eterno sentimento de gratidão, sou feliz, estou radiante. Na quarta edição da celebração dos casamentos, milhares de casais selam a união por todo o Brasil. Só que em Goiás são 228 noivinhos, número maior do que o ano passado. Prova que cada vez mais pessoas se unem em nome do amor. Nos dias de hoje, onde temos visto a imagem do casamento, da família, tão denegrida. Há muitos que intitulam até o casamento como instituição falida. Mas nós da Igreja Universal, não. Nós acreditamos no casamento e temos trabalhado incansavelmente com o trabalho da terapia do amor para ajudar os casais que têm problemas, para ensinar os jovens solteiros que querem casar e construir uma família, uma história feliz. Quando nós vemos que existem pessoas que não acreditam mais na instituição, na família, no casamento, nós mostramos que através da fé tudo é possível. Que através da fé não é somente as pessoas quererem hoje, porque existem aqueles que pensam que o casamento é somente um jogo de interesse. E eu digo para você, meu amigo, que não é. Amor foi o que salvou a vida desta família. Otávio foi usuário de drogas durante 23 anos. Sirlene está ao seu lado há 28 anos. Juntos tiveram dois filhos. Depois de muita luta, o dia do casamento representa muito mais que uma celebração. Representa a vitória. Alegria, com certeza. É o dia mais alegre da minha vida. Mais feliz. Hoje a filha do casal tem a certeza que o amor venceu. É muito feliz, né? Jamais esperávamos que fosse chegar esse momento, né? E chegou, graças a Deus, uma família completamente mudada, renovada e só alegria. União que a gente tem demais. Eles são meu tudo. A gente é tudo um para o outro, né? Graças a Deus.